Que série estranha, singular e interessante é Yellow Jackets, que tem já duas temporadas completas no Paramount Plus e em algum momento vai ter uma terceira. Eu tô devendo esse vídeo aqui há algum tempo porque eu sei que tem muita gente que gosta da série, que me pede para falar sobre ela e demorou um pouquinho, mas eu cheguei lá. O episódio piloto de Yellow Jackets já começa abalando, com uma sequência terrível em que a gente vê uma menina correndo desesperada na neve, no meio de uma floresta, com várias outras meninas perseguindo ela, usando máscaras primitivas e muito assustadoras. E daí, rapidamente, a coisa vira de arrepiar os cabelos. Olha, no final da segunda temporada, a gente ainda não chegou nesse momento que a diretora do primeiro episódio, a Karen Kuzama, apresenta pra gente com tanto impacto. Mas ele é muito importante porque ele diz pra gente pra onde a série vai caminhar a partir do momento em que, em 1996, um avião levando um time de futebol feminino de um colégio, um filme que ia disputar um campeonato, cai no meio da vastidão gelada no que deve ser o Canadá e essas meninas, as sobreviventes, passam 19 meses isoladas ali, à própria sorte. Sorte não é bem a palavra. Tem sorte nenhuma envolvida aí, muito pelo contrário. Eu mencionei a direção da Karen Kuzama porque, junto com o roteiro, ela faz maravilhas nesse episódio piloto. Ela mostra pra gente tudo que tem de assustador no futuro, que a gente ainda não compreende bem. Ela mostra como as meninas desse time viviam, quem era amiga de quem, como elas se relacionavam antes delas entrarem naquele avião. E ele mostra pra gente algumas delas no presente. A gente sabe que algumas, portanto, sobreviveram a esses 19 meses. E nem é preciso dizer, nenhuma delas, na versão adulta, é a pessoa mais equilibrada do mundo, não. Uma das sacadas geniais de Yellow Jackets é que, na versão adulta, essas meninas são interpretadas por atrizes que tiveram fama, mais ou menos nessa idade, muito cedo, entre os anos 80 e os 90. A Melanie Linsky, a Juliette Lewis, a Christina Ricci e uma atriz que eu não conhecia, mas que eu gostei muito, a Toni Cypress. Mais pra frente, bem mais pra frente, outra atriz muito interessante e muito querida também vai aparecer aí. Mas isso a gente deixa pra depois. Aquelas que a gente sabe que sobreviveram, então, são a Shona, a personagem da Melanie Linsky, que abdicou de todo o futuro acadêmico brilhante que estava anunciado pra ela antes do acidente, casou-se com o namorado da ex-melhor amiga dela, tem uma filha que detesta ela, despreza ela, trata muito mal, e leva uma vida, em geral, muito bege, infeliz e insatisfeita. A Natalie, a personagem da Juliette Lewis, já tinha alguns problemas com o abuso de substâncias ali na adolescência, mas esses problemas, a gente descobre, se agravaram muito depois do acidente. Eu adoro a Juliette Lewis, eu acho que ela tem uma vibe meio igpópia, assim, e a maneira como ela se joga no papel sempre me comove. Tem também a Misty, a personagem da Christina Ricci, que já era doidinha de tudo, desde sempre, e continua mais doidinha ainda. Mas ela é também uma pessoa com muito conhecimento prático, e muito prática também no temperamento. Ela teve um papel fundamental depois do acidente. E desde então, agora como enfermeira, ela usa a profissão para manifestar de maneira acobertada os, digamos, transtornos dela. E, finalmente, a gente tem a Taisa, a personagem da Tony Cypress, que sempre foi muito alfa, uma líder nata, e agora está se candidatando ao Senado Estadual, como uma mulher casada com outra mulher e uma mulher negra. Dá para dizer que elas continuaram amigas depois de terem sido resgatadas ou terem se salvado? Não, não dá para dizer isso. Na verdade, elas se vigiam umas às outras continuamente, sempre com o pavor de que os segredos muito pesados que elas guardam sejam descobertos. Toda primeira temporada, sempre intercalando com o presente, claro, cobre os primeiros seis meses do isolamento dessas meninas no meio do nada. Ele começa no verão, que é uma estação em que tudo é mais fácil, e vai chegar no final até o inverno, onde tudo fica drástico. São duas linhas entrelaçadas, então, mas distantes no tempo, que vão se avolumando simultaneamente. A gente tem, em 1996, a desorientação, o desespero e a necessidade crescente que essas meninas vão enfrentar ali na vastidão gelada. E no presente, a gente vai ver a pressão que esses segredos exercem quando eles, de alguma maneira, começam a aflorar. É a pressão que eles exercem na psicologia das personagens e a própria pressão deles para a viatona. Só posso dizer que coisas chocantes acontecem, mas realmente chocantes. E nisso, Yellow Jackets vai trabalhando uma porção de temas ao mesmo tempo. É muito legal porque a situação que a gente tem aqui é daquele clássico senhor das moscas, em que um grupo de meninos, depois de um desastre, fica isolado numa ilha e vai decaindo para a selvageria e a barbára. Mudança de gênero não é só uma troca. É uma mudança completa de perspectiva. E é uma mudança também do mecanismo que se estabelece quando as meninas começam a soltar as feras. Um outro tema muito interessante que Yellow Jackets vai desenvolver é o da religião. Vamos usar a palavra aqui no sentido mais amplo dela. Toda a nossa fiação é ligada de maneira a que a gente procure e tente encontrar, encontre mesmo que não seja da melhor maneira possível, algum sentido para as coisas. E uma das meninas, a Lottie, tem algo de diferente nela. E a Lottie é a pessoa que vai tentar dar sentido, mas um sentido muito animista, muito ligado na natureza, nos animais, nos elementos, para o que está acontecendo com elas. É uma maneira muito sutil e muito inteligente de Yellow Jackets de lidar com essa imagem que acompanha as mulheres desde todo o sempre. Da bruxa, da pessoa que canaliza o que é profano, do que é incontrolável. E o final dessa primeira temporada é realmente de arrepiar os cabelos. É todo esse caldo se transformando em alguma coisa concreta de um segundo para o outro. Eu acho a segunda temporada um pouco menos bem dosada e bem bolada do que a primeira. Eu acho que essa alternância entre presente e passado nem sempre compensa. Às vezes interrompe o clima do que está acontecendo no passado, que tem muito mais a dizer a gente do que aquilo que está acontecendo no presente. E esse é um problema. O final da segunda temporada é muito ruim. Ali eles atravessaram o samba completamente, mas a tal ponto que eu não sei como eles vão se recuperar disso na terceira temporada. E a gente tem que ter uma terceira temporada, porque ainda tem muito terreno para cobrir no passado. Apesar dessas irregularidades, eu continuo achando Yellow Jackets uma das séries mais originais, mais interessantes e mais perspicazes, mais francas sobre o que é ser uma mulher jovem e o que é ser uma mulher entrando na meia-idade que eu já vi. É uma das melhores séries que eu já vi também sobre como o trauma pode deformar a psique de uma pessoa ou de várias pessoas e de quantas maneiras diferentes essa deformação pode acontecer. E faltou dizer que o elenco adolescente tem, para mim, dois destaques excepcionais. Primeiro deles, sem sombra de dúvida, a Sophie Thatcher, que faz a Natalie adolescente, a personagem que vai virar a Juliette Lewis. Aliás, é a minha personagem preferida, porque de todas elas, ela é a única que sempre, antes de externar a violência dela contra os outros, externa contra ela mesma. É uma espécie de decisão ética e instintiva pela qual ela paga um preço altíssimo. E eu gosto demais também da Liv Hilsson, que faz uma personagem que eu não citei aqui, mas que tem muita importância, que é a Van. E é isso, pessoal. Eu vou assistir a terceira temporada, interessada não só em tudo que ainda tem por resolver, e eu tenho muita curiosidade de saber como as coisas chegaram ao ponto em que a gente sabe que chegaram desde o piloto, como também para ver como os roteiristas vão resolver a bagunça que eles armaram para eles mesmos no último episódio da segunda temporada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho